Em relação à reabertura, o Dr. Carlos Moura começou por introduzir, e muito bem, que havia aqui duas vertentes. Uma vertente que tem que ver com a saúde, a segurança, e outra vertente que tem muito mais a ver com os apoios e com a economia. Foi exatamente aquilo que o Dr. Carlos Moura disse que aconteceu. Nós tivemos uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro que queria perceber, da parte da Arespo, o que nós pensávamos sobre a reabertura e que condições acharíamos que deviam de acontecer para que os estabelecimentos pudessem reabrir. E aquilo que foi dito foi o desejo de vocês todos, porque todos os dias me dizem que precisam de abrir portas e de reabrir portas, e foi isso que foi transmitido ao Sr. Primeiro-Ministro, mas com duas condições. Primeiro, definir critérios de segurança, saúde e higiene para os estabelecimentos. E para isso a Arespo já estava a desenvolver um guia de boas práticas, numa fase muito adiantada, e portanto estávamos disponíveis para, dentro de dois, três dias, poder apresentar o guia. Guia esse que dissemos ao Sr. Primeiro-Ministro que gostaríamos de ter o envolvimento, quer da Direção-Geral de Saúde, quer da ACT, que será o que dirá das condições de trabalho, quer a ASAI e o do Turismo Portugal. Porquê? Porque sabemos todos que estas entidades convivem com os nossos espaços todos os dias, têm competências e responsabilidades de fiscalização, e era importante para nós que estas entidades também validassem este guia da Arespo. A segunda condição, digamos assim, tinha que ver com os apoios. Como vos disse, as empresas vão reabrir em condições muito excepcionais, com algumas restrições, com algumas limitações, e isto faz com que as receitas sejam muito diminuídas, até porque também não temos os clientes que desejaríamos, como falei há pouco. E nesse sentido precisamos de apoios e ajuda a manter os postos de trabalho, como eu falava há pouco, e também, naquilo que disse o Dr. Carlos Moura, no apoio à compra dos equipamentos de proteção individual, que obviamente é um custo que nós não teríamos, e se tivéssemos numa altura normal, seria diluído pelas receitas, nesta fase não é, é um custo para empresas que não têm receitas, ou que têm as suas receitas muito diminuídas. Ouvimos ontem, ou há dois dias, se não estou em erro, o Sr. Ministro da Economia, no âmbito de uma visita que fez a uma empresa dizer que o Governo efetivamente já estava a pensar nestas medidas de apoio, o que é bom, e portanto foram no fundo essas as duas condições que nós partilhámos com o Sr. Primeiro-Ministro. Relativamente ao Guia, esclarecer aqui duas ou três questões que me parecem importantes. O Guia tem dado alguma confusão, e eu peço-vos calma e alguma ponderação, porque, segundo percebemos, circulou um documento que não corresponde ao Guia que foi entregue ao Governo, porque nós já entregámos o Guia ao Governo, estamos à espera que ele seja, que sejam incorporadas as sugestões das entidades que referi para voltar à Arespa e ser finalizado, e aí sim divulgaremos o instrumento todo, faremos aquilo que foi também referido, que é pequenos vídeos para melhor capacitar-vos a vocês e aos vossos colaboradores, e portanto são pequenos vídeos de muita curta duração, mas que têm por objetivo ajudar a compreender melhor o Guia, e depois a divulgação pública, que deve ser feita porque queremos que no final da implementação deste Guia os empresários possam exibir um selo, e esse selo deve ser comunicado ao consumidor, no sentido de que o estabelecimento cumpre regras, e nesse sentido esta divulgação pública também deve ser concretizada. Mas estava eu a dizer que, a propósito do Guia, houve alguma confusão gerada inclusivamente nos meios de comunicação social, porque circulou um documento de trabalho que não foi o documento que foi entregue ao Governo, e que tem gerado aí alguma polémica e alguma confusão, já percebi também pelas perguntas que muitos de vós fizeram a propósito do Guia e da reabertura, que de facto há muito ruído, e aquilo que vos quero pedir é calma, porque o Guia, muitas das questões que vocês colocam, não constam do Guia. muitas perguntas sobre acrílicos que temos que ter nos espaços, não está prevista, nenhum acrílico no Guia, o que está previsto, o Guia tem vários capítulos, tem um capítulo que tem que ver com a reorganização dos espaços, as regras de controle de entrada, as regras de higiene pessoal, o fardamento e os equipamentos de proteção individual, regras de limpeza e desinfecção, os cuidados a ter na preparação e confecção dos alimentos, bem como requisitos específicos para o self-service, bufês, takeaway e delivery. Isto é o Guia. E dentro destes capítulos, as coisas que estão previstas no Guia são coisas muito fáceis de executar, só que o que procuramos é reforçar, é intensificar. Portanto, nós sabemos todos, e quem está na restauração em particular sabe bem do que é que eu vou dizer, os estabelecimentos de restauração, ao longo dos vários anos, têm sido obrigados ao cumprimento de regras muito rígidas ao nível do HCCP, da segurança alimentar, da higiene, e portanto, todas estas regras que nós estamos a colocar aqui no Guia, as empresas já as fazem, o que nós estamos aqui a dizer é que elas devem de ser agora, nesta fase, um bocadinho mais intensas. E, obviamente, questões que têm a ver com as proteções individuais que, habitualmente, não tínhamos. Mas, nada de inexecuível consta do Guia. É verdade que ainda estamos à espera dos contributos das entidades que vos referi e o documento ainda pode sofrer alguma alteração. E é por isso que ainda não pode ser divulgado. Esta semana, em princípio, será fechado e, no final desta semana, já teremos em condições de vos dizer mais sobre o Guia. O que eu gostava de transmitir é que não façam nada, por enquanto. Temos muitos empresários a fazer compras de acrílicos, como vos dizia. Temos muitos empresários a fazer compras de termómetros. Temos muitos empresários a fazerem compras que, neste momento, não precisam de fazer, nem têm que fazer. Calma, é o meu apelo. O Guia há de ser encerrado esta semana. O Guia é totalmente execuível. É verdade que temos os custos acrescidos de mais detergentes, de mais desinfetantes, dos tais equipamentos de proteção individual. Mas é isso que estamos a dizer ao Governo, que precisamos de ser apoiados para que as empresas não tenham esses custos. Mas nada do que está previsto é inesqueuível. Mesmo os medidores de temperatura, que é uma questão que vocês também colocam muito nas perguntas que nos enviaram, Como sabem, esta questão não está ainda devidamente tratada. A proteção de dados veio dizer que as empresas não podiam fazer a medição de temperatura dos colaboradores. Mais tarde, o Ministério do Trabalho veio esclarecer que sim, que era possível, desde que não se fizesse o registro e em determinadas condições, mas que esta matéria tinha que ser devidamente legislada. E, portanto, ainda não foi. E esta questão não consta sequer do Guia, pelo menos da nossa parte. Não quer dizer que depois não possa ser acrescentado por alguma das entidades que também vá dar contributos, mas nós não fizemos essa proposta. E, por isso, o que vos peço uma vez mais, calma, aguardem pelas orientações da Aresp. Como vos digo, a Aresp está a preparar os tais vídeos de capacitação, coisas muito simples, mas para perceberem bem o que é que está em causa e tomarem decisões, porque mesmo em relação ao espaço, há muitas perguntas a dizer mas eu vou reduzir 50%, vou reduzir um terço, mas como é que eu faço? Eu não vou conseguir trabalhar com 50%. A Aresp não coloca propostas nenhumas de métrica. O que a Aresp tem no Guia é que, obviamente, os estabelecimentos vão ter que reorganizar o seu layout para garantir segurança, quer dos clientes, quer dos colaboradores. Agora, como é que reorganiza esse layout? se reduz um terço, se usa mais as planadas? Nós queremos deixar ao critério do empresário. O que nós sabemos é que, e do Governo, evidentemente, e do Governo, que há também de querer definir alguma coisa sobre a capacidade dos estabelecimentos. Mas não compete à Aresp e não o fizemos. Portanto, conselho, calma, esta semana provavelmente o Guia será fechado, é essa a nossa intenção. Estamos a preparar os guias de capacitação, os tais vídeos que vos falei. Tudo isto há de ser comunicado. Não façam aquisições, nem tomem decisões nenhumas precipitadas. Até porque, outra pergunta que nos fazem muito, tem que ver, vamos abrir no dia 3? Não. O Sr. Primeiro-Ministro, como sabem, vai falar do calendário esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros. Em princípio, o que estará previsto, porque ele já o disse, e por isso a que eu estou a referir, é que numa primeira fase será aberto o comércio de rua, os cabeleireiros, os barbeiros, as retrosarias, as lojas de roupa, é esse o objetivo. Depois ele fez um calendário de 15 em 15 dias. Se vamos abrir nos 15 dias subsequentes, ainda não sabemos. É uma possibilidade. Até poderá ser faseada ainda, porque poderão não abrir todos os estabelecimentos de restauração. Portanto, ainda não sabemos. estejam atentos, porque esta quinta-feira, amanhã mesmo, o Sr. Primeiro-Ministro há de lançar o calendário, está a ouvir os parceiros sociais hoje, portanto, as decisões ainda não estão tomadas, a ele compete avançar com esse calendário. A nós, compete-nos, é estar preparados para isso. E nós, do nosso ponto de vista, da Aresp, e daquilo que temos ouvido dos nossos empresários, estar preparados é ter regras claras, simples, mas claras e execuíveis do que é que nós temos que ter nos estabelecimentos, e, por outro lado, ter apoios para podermos reabrir. Porque, se nós não tivermos apoios, e isto também é muito importante ser partilhado convosco, se nós não tivermos apoios, há muitas empresas que não vão ter condições de abrir. Porque abrir para ter prejuízo, não o farão, não é? Portanto, temos que ter condições, sabendo nós, que vamos reabrir numa situação muito extraordinária, com grandes constrangimentos. Portanto, se não formos apoiados, é muito difícil manter os postos de trabalho, manter as empresas abertas, e gerarmos a riqueza e contribuir para o país, que é aquilo que nós queremos, porque, se não tivermos esses apoios, será muito difícil. Portanto, calma, estejam atentos, se forem associados da Aresp, melhor, porque receberão informação sempre privilegiada e a horas, não façam nada de forma precipitada, temos esta linha permanentemente aberta para vocês, contactem-nos, muitas perguntas têm que ver com isto, eu diria que a maioria das perguntas que recebemos têm que ver muito com a reabertura e se podem abrir já no dia 3 e se podem pôr acrílicos e se abrem só com 50%, nada disso está previsto. Portanto, calma, estejam atentos e estamos aqui disponíveis para todos vós, não hesitem em contactar-nos, porque estamos aqui é para isso. e está aqui o Dr. Cássio Moura a dizer e bem que no site temos todas as informações, portanto, não deixem de consultar o site e ir ao site. e está aqui o Dr. Cássio Moura